Eu acho que como ficou essa situação todinha em cima dela, porque Ingrid namora na vila, Ingrid vai ser expulsa da vila, Ingrid isso, Ingrid aquilo, eu acho que incomodou muito sim. As pessoas querem julgar, mas ali 80% da matéria é mentira. E o povo não consegue enxergar isso. E o povo não consegue enxergar isso.